Eu chamo João, moro aqui no Cupijó e nós vamos fazer uma entrevista aqui para falar no negócio da farinha, tá bom? A farinha ela tem várias funções de trabalho, primeiro o cara tem que roçar, derribar, queimar, encuivar, plantar, depois que vai, espera com um ano que vai cultivar ela para fazer a farinha, botar de molho, espera uns 4, 5 dias, aí tira de lá, descasca todinho, amassa, mete no cupijó para espremer, coa e joga para o forno para torrar, aí que ela vai ficar desse jeito aqui, torradinha bonitinha. E aí